Durante o Timor-Leste se usa equipamento de Rússia e Austrália, mas o equipamento do povo Estados Unidos e América oferece o serviço de controle do clima. O Ministro de Transporte e Comunicação José Agostino da Silva informa que o equipamento tem uma informação que a população tem, porque o clima é o serviço de controle do clima, a função do equipamento de informática do embasador Estados Unidos e América do Timor-Leste, Kathleen Fitzpatrick. Hoje a ceração de lançamento é a entrega de equipamentos de meteorologia geofísica. O governo do povo americano, os equipamentos que oferecem através da Organização Mundial para a Migração, o INFO apoia equipamentos eletrônicos. O INFO monitoriza WAVE e GLOMBANG, o INFO monitoriza ANIN, ANIN BOT, o INFO monitoriza RAINES, MALIRING, UDAN, então equipamentos eletrônicos não funcionam. Em nome do governo e do Ministério do Transporte e Comunicações, eu agradeço a minha apreciação, obrigado para o apoio da XIRAC e a esperança é que o equipamento eletrônicos é útil para o Itá, para a parte de ROTU-ROTU, não vai funcionar, mas o equipamento eletrônicos é uma responsabilidade. Embaixadora Estados Unidos-América, Kathleen Fitzpatrick-Hatteten, importante teres para o Timor-Leste atuar o equipamento, atuar o acompanhamento do clima e o centro de informação, onde ele controla o desastre de Sira. Eu me orgulho teres, atuar o centro de Sira, monitoramento, tempo, monitoramento quando acontece o Sira meteorológico. É importante teres para o Timor-Leste atuar o mecanismo, atuar o capacidade atuar o problema Sira antes do desastre. Equipamento no apoio russo-povo-americano e russo-organização internacional migração no financiamento russo e o ZEIT. Equipamento sira no maconês, monitor tolo, computador tolo, nebihalo, monitorização na situação do clima e o Timor-Leste. Abraão Ambral, Zayme dos Santos, Zémen. Abraão Ambral, Zémen.